Bom dia pessoal! Bom, aqui quem fala é a Carol Pfeiffer e eu vou explicar para vocês hoje que dá para operar o dólar sim e mandar bem no nosso simulador. Lembrando, vamos lançar o simulador em novembro e se vocês olharem no nosso site já tem os planos e como que funciona cada regra. Então, ah, mas é muito difícil, como que funciona e etc. Então vamos explicar um pouquinho sobre isso. Hoje eu vou explicar o New Trader. O New Trader lá, bem iniciante, então vamos imaginar que você já entrou lá, fez o seu plano do simulador. Tá lá, posição máxima, cinco contratos do mini, tá? Limite de perda diária, 300 reais e limite de perda máxima permitida, mil reais. Meta de ganho, mil reais. Então, ou seja, você precisa bater essa meta de mil reais operando cinco contratos do mini dólar. Ah, mas é possível fazer isso? Vamos voltar aqui na estratégia. O dólar abriu hoje, ele já fez esse movimento aqui no gráfico de cinco minutos, tá? Se você operar, por exemplo, com alguns estrategistas, na última hora do dia, então esse candlezinho aqui verdinho que vocês estão vendo é o último candle da hora de ontem, então no gráfico de 60 minutos. Então se rompesse para cima era para comprar, se rompesse para baixo era para vender. Então vamos imaginar que você não foi tão rápido, assim como eu também não fui muito rápido. A estratégia que eu fiz hoje, eu não comprei na mínima dos 45, mas eu comprei nos 50. Se você estivesse operando o mini, que são cinco contratinhos, o volume financeiro que você estaria levando já, que você já teria ganho nessa operação, é de 775 reais. Nesse momento que o dólar está 3,865, foi para 64,50, vocês veem ele atualizando em tempo real aqui, então 750 reais. Lembrando, a sua meta é de bater mil reais no mês, ou seja, totalmente possível operando cinco contratos do mini se você montasse essa estratégia. Isso são 9,25, ou seja, em 25 minutos de mercado você já teria ganho boa parte aí dessa operação. Se você fizesse que nem eu, fosse apressada e já vendesse nos 58, você já teria batido quase metade da meta do mês. Eu comprei a 50, vendi a 58, ganhando ali no mini você estaria ganhando 400 reais. O bom de virar trader de uma mesa é que depois os volumes financeiros que você vai operar é muito maior. Então se você for para operar já o dólar cheio, por exemplo, 10 contratos significaria nessa mesma operação 4 mil reais. E se você virar um top trader e operar galo, ou seja, operar 50 contratos, você estaria ganhando 20 mil reais em menos de 10 minutos, porque foi quando bateu esses 58 sem grandes sufocos, sem grandes adrenalinas. Então dá para ser trader sim, espero que eu tenha explicado um pouquinho mais para vocês e as metas são totalmente acessíveis. Bora estudar então? Acessem atomeducacional.com.br, é só estudar e vir ser trader aqui com a gente. Até logo!